Um momento aqui de 1994, uma reportagem, sabe de quem? Wallace, Wallace Lara, hoje ele trabalha na Rede Globo de Televisão. No ano de 1994 ele realizou a reportagem aqui na cidade de Alfenas, olha aí. O desfile foi aberto com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela veio em um carro do Corpo de Bombeiros e entregue ao Padre Homero. O tiro de guerra de Alfenas fez exercícios e assustou o público com disparos para o alto. A polícia militar saldou o palanque. Depois foi a vez da banda municipal. Ela tocou o parabéns a você. As crianças da APAI também participaram do desfile em um carro bastante animado. Professoras e orientadoras das creches municipais trouxeram as crianças que representaram os serviços oferecidos por Alfenas. Um bolo com balões foi aberto para o público. A escola aquarela trouxe as crianças fantasiadas com objetos artesanais. Um carro alegórico lembrou a memória da cidade, com as charretes. Alunos das escolas rurais participaram do desfile em conjunto com a escola Irassemi Esteves. A fanfarra tocou o pagode ao mentir e até o tocador de surdo entrou no ritmo. A escola Tancredo Neves lembrou os tempos em que a sede precisava de uma reforma. Duas maquetes compararam as administrações. A escola de futebol Elzo não ficou de fora. Trouxe garotos uniformizados e, é claro, muitas bolas. A associação de judô apresentou os troféus conquistados em competições fora de Alfenas. E a associação de karatê fez uma demonstração do Katar, uma luta imaginária. Um piloto de avião fez acrobacias durante a apresentação do desfile. A escola Napoleão Salles homenageou a seleção brasileira tetracampeã. Até uma torcida uniformizada acompanhou os garotos de futebol. Também um bolo com balões foi apresentado. O Colégio Sagrado Coração de Jesus trouxe uma caixa de música viva. A escola Coronel José Bento homenageou o ex-piloto Ayrton Senna e tinha até a representação da equipe de organização das provas de Fórmula 1. Eles também não esqueceram da seleção brasileira e vieram em cima do carro de bombeiros. A escola Samuel Engel lembrou o reconhecimento da Faculdade de Medicina da Unifenas. Uma equipe médica representou os setores de atendimento do hospital. Os alunos aproveitaram para comemorar os 20 anos da pré-escola do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Os antigos times de futebol, como Cruz Preta, foi o tema da escola Levindo Lambert. Na homenagem ao futebol de Alfenas, eles também destacaram as equipes da Saliba, América e Alfenense. A escola Polivalente também tocou o Parabéns a Você, através da fanfarra. Enquanto a escola Ismael Correia homenageou os pescadores com crianças fantasiadas de peixe e de natureza, com árvores e fadas. A escola Emílio da Silveira fez execuções em frente ao palanque e tocou a Canção da Vitória. A banda do Instituto Educacional São João da Escócia, de Poços de Caldas, foi convidada para prestar homenagem e fez uma apresentação, com direito novamente aos parabéns. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi transportada de volta à igreja, através do carro de corpo de bombeiros. Em seguida, o Clube de Cavalo Campolina veio com uma comitiva de cavaleiros. O desfile terminou com um concurso ciclístico.